Bora pra cima então, traz o Fred de volta, olha só hein, o homem foi preso suspeito de roubar 4 veículos, em um dos casos ele atacou o motorista com uma faca, como é que esse peba aí caiu Fred? Você que tá em casa deve estar estranhando, vou até pedir pro meu cinegrafista abrir um pouco esse tanto de gente, de um lado o pessoal da GCM aqui comigo, do outro lado aqui essas 3 pessoas que na verdade são vítimas tá? Eu vou começar conversando com essa vítima aqui, porque esse rapaz, inclusive nessas imagens que vocês estão vendo aí, é a imagem do momento que o criminoso ele pega, ele furta a tua moto na frente do estabelecimento, como é que foi? Na frente do estabelecimento, por volta de 2 horas, ele chegou, viu que o nosso funcionário tava disperso, montou na moto e tomei, mequei a força e saiu com a moto por volta de 2 horas da tarde. Ele pegou tua moto pra ir embora? Pegou pra ir embora e daí começou a cometer outros crimes também daí pra frente né? Depois que pegou, como é teu nome? Gustavo O Gustavo, depois que ele pegou a moto do Gustavo, ele então encontrou o carro do? Saulo O carro do Saulo, tava com o vidro fechado, ele tentou quebrar o vidro do teu carro pra levar o carro? Foi, tentou, quebrou, né, fuçou dentro, procurando alguma coisa, levou minha carteira, a chave não tava, né, tava comigo, aí ele pediu a chave, né, eu tava a distância dele uns 5 metros, aí não integrei, entreguei, aí ele pegou e montou na motinha e foi embora. Sabe nem quem que é? Não, sei não. Chegou do nada pra te assaltar? Ficou quebrando, tentando quebrar, quebrou, né, eu tava uns 100 metros do carro, só escutei o barulho, corri pra ver o que que era, aí quando cheguei já tinha conseguido quebrar e tentou fuçar lá dentro, né, achou minha carteira, pediu a chave do carro, né, pra pegar o carro pra ir, eu não entreguei, aí ele montou na moto e saiu. Olha, o pior aconteceu com o pai dele aqui, que é o... Rodrigo. O pai do Rodrigo chegou a ser esfaqueado, ele recebeu dois golpes de faca no pescoço, tentando também, aliás, tomando o carro do teu pai, porque inclusive ele bateu o carro, né? Tentando roubar o carro, aí ele olhou o carro todinho, pegou a faca que tava dentro do carro dele e foi lá dentro da casa, esfaqueou, nem falou nada, já chegou esfaqueando ele e ficou lolo, deu briga dos dois lá e tentando sair fora, até que ele saiu, pegou o carro e foi embora e bateu ele. O carro ficou completamente destruído, a gente vê as imagens e o teu pai como é que ele tá, a gente vê que inclusive ele recebeu duas facadas no pescoço, mas graças a Deus tá fora de perigo. Graças a Deus ele tá lá bem, tá tentando, né, curar agora, pra escapar desse medo aí que sofreu. Olha, e aí o que esse criminoso, o criminoso, de fato, não esperava é que ele encontre o pessoal da GCM, ele saiu pra atacar o terror, saiu fazendo a limpa, rastão pra tudo quanto é lado, e aí não deu outra, teve que prender. Agora, o que chama a atenção é que já é um criminoso, quanto mais, com várias passagens, o bicho tava doidão. Sim, mediante as informações que a gente cruzou com o batalhão de Rotam, que é muito parceiro nosso, nessa situação, com o relato, com as ocorrências das vítimas citadas aí, a equipe, em patrulhamento, deslocou até o endereço citado aí, pelo cruzamento da inteligência. Chegando no local, a gente logrou esse, no portão, de abordar o mesmo aí. Agora, chama muita atenção, o que ele disse pra vocês, Wallace? Porque saiu, pegou uma moto, depois tentou pegar uma moto, pegou um carro, esfaqueou um cidadão. Isso, e nessa situação também, só pra gente ressalvar, tá chegando uma quarta vítima aqui, que é dessa moto aqui também, que ele tomou. Mais uma? Tem mais uma vítima, já tá pra encostar aqui no DP aqui. Diante dessa informação aí, com a captura do mesmo aí, a equipe juntou todas as informações com o batalhão de Rotam e logrou isso de todos os vitimados aqui, conduzindo as todas aqui ao quarto DP, apresentando o da delegada aqui, que é a autoridade presente aqui no momento aqui. Olha, pra você de casa entender melhor, são quatro vítimas aqui, tem três vítimas, olha só os três aqui. Pai que foi esfaqueado, aquele ali, o carro foi quase levado, esse aqui teve a moto levada, mais uma moto levada. O criminoso de apenas 26 anos, com uma lista gigante de passagens criminais, tá aqui atrás, ó. Tá no camburão agora da GCM, vai responder por esses crimes, com diversas passagens, tem Maria da Penha e muitos outros crimes. Por muita sorte, o pai do rapaz, graças a Deus, tá fora de perigo, mas esse pessoal todinho acabou passando um grande susto. E graças à ação rápida do pessoal da GCM, o criminoso agora tá no pote. Branquinho? É, tá no camburão VIP aí do pessoal da Guarda Civil, e agora vai ser encaminhado para as mãos da Justiça. Primeira pergunta que o juiz faz quando chega lá é o seguinte, como é que foi o tratamento, você foi maltratado? Aí, ó, não pensam nisso aí não, é brincadeira. Parabéns, pessoal da Guarda Civil. Valeu, Fred, obrigado pelas explicações aí. Parabéns, pessoal da Guarda Civil. Parabéns, pessoal da Guarda Civil. Obrigado.